Duas jovens foram surpreendidas e feitas reféns no bairro Jequitibá por dois assaltantes que sob a mira de uma arma de fogo obrigaram as jovens a entrar no banheiro da residência onde foram trancadas. Os criminosos roubaram dois celulares iPhone e um notebook e como as vítimas estavam em estado de choque não conseguiram localizar a chave da motoneta Bis. Revoltados, os assaltantes atearam fogo no veículo. Vizinhos ao verem a fumaça foram verificar o que estava acontecendo e ao se depararem com a situação retiraram as jovens do banheiro e apagaram as chamas do veículo, embora tenha ficado destruído. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas tudo já estava sob controle. Uma guarnição foi acionada, mas ninguém foi preso. A polícia civil investiga o caso.